Música Espero que daqui pra lá esse clima de tensão que hoje a cidade vive seja superado, que as forças de segurança possam restabelecer a ordem, mas o lançamento desse evento também é para, digamos assim, contrapor o que está ocorrendo para mostrar que aqui em Salvador temos sim, vocês viram, realizamos domingo o Festival da Primavera, compite no Rio Vermelho com mais de 40 mil pessoas, foi também o maior festival da Primavera de todo o tempo, um clima de paz, não teve uma ocorrência, não teve um problema, não teve nada, então isso mostra que a cidade, apesar dos problemas que existem na área de segurança, também tem a capacidade de realizar grandes eventos, garantir segurança para quem vai participar, seja nós, Sotera Paulitano, seja visitantes que vêm do interior, como também as pessoas que vêm de todo o Brasil e do mundo.